Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um vídeo para vocês, acabei de chegar do ferro velho, acabei de chegar na sucata pessoal, fui lá, peguei duas placas, bom, talvez não seja aquelas placas, né, top, mas isso meu, ó, chegou essa plaquinha aqui, chegou essa placa lá, ela é uma placa da P4M800-M, uma versão .0A, sou o Cat 478, tá, é, entrando nesse assunto aqui, essa placa que chegou na sucata, eu nem sei como se tá funcionando, se não tá, peguei do jeito que tá, ó, eu lembro que em 2014, foi em 2014, um amigo meu tinha comprado uma placa dessa aqui, ó, era essa placa que eu tinha comprado, da ECS, que comprou lá no centro, ele ia ter pagado uns 400, 300 reais, numa placa nova dessa daqui, lá no centro, lá, eu não entendia nada de computador, não sabia o que era, não sabia nem o que era uma placa, mãe, não sabia nem os componentes que estavam na placa, não entendia nada, não sabia de nada, isso foi no decorrer de 2014 pra cá que eu fiz um curso, né, é, informei nesse curso de hardware, de placa-mãe, de notebook, e foi aí que eu comecei a aprender, mas eu não entendia nada, em 2014, a única coisa que eu entendia naquela época era videogame, pessoal, então, naquela época eu tinha um Sega Saturn, né, e eu tinha um 164, nessa época eu tinha esses dois videogames, né, e o Play 1 tava muito caro naquela época lá, um Playstation 1 naquela época era 600 contas, imagina um Playstation 2 naquela época, eram 800, 900, 1000 reais, naquela época, viu, naquela época, aí foi que quando chegou em 2006, 2007, que o preço abaixou mesmo, foi pra 300, 400 contas, mas mesmo assim era caro, né, bom, pessoal, essa aqui é a placa que chegou na sucata, essa foi a primeira placa que chegou, chegou duas placas, eu já vou te mostrar outra pra vocês aí, tá bom, vou mostrar agora pra vocês verem a outra placa que chegou lá na sucatinha, chegou lá na sucatinha que eu peguei ela, vou mostrar agora pra vocês verem, tá, eu nem sei se essa placa tá funcionando, do jeito que chegou lá, tá, eu vou pegar do jeito que tá aí mesmo, eu vou montar aqui, já era, tem uma memória aqui de sobra aqui, tem uma memorinha aqui de Deus aqui, ai meu Deus, se é fogo, vamos ver se tá funcionando essa memória aqui, ai meu Deus, vamos ver se liga, né, essa plaquinha, né, vamos ver se dá vídeo, não, 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 a placa não dá vídeo, a placa tá ligando, mas não dá vídeo, provavelmente, provavelmente, já pode ver, não dá nenhum sinal de vídeo, pode ser esse carinha aí, tá, chegou lá na sucata, depois eu vou avaliar, ver se eu consigo salvar essa placa que provavelmente pode ser esse processador, ele pode ser o responsável, pra placa não ligar, tá, deixa eu ver aqui, ele pode ser esse responsável, você não sabe, essa bichinha não pegar não, essa plaquinha não pegar, ai Deus, fogo, ligando aqui de novo, vamos ver aqui, essa placa vai funcionar, não vai funcionar, gente, já, vai, liga, esquentou agora o processador, não tá nem esquentando o processador, esquentou agora, depois eu vou trocar esse processador, ver se, a placa vai funcionar, se não vai, ver se, deixa eu encostar essa placa aqui, e chegou essa daqui, pessoal, ó, chegou essa placa aqui, ó, chegou essa DDR2 aqui, chegou lá na sucata, ó, chegou lá na sucata, nem sei se isso aqui funciona, meu, meu, bom, eu olhei a placa, tudo, meu Deus do céu, agora tá entendido, o cara fiz uma gambiarra aqui feia, viu, nem sei se essa placa vai funcionar, nem sei, as placas aqui não funcionam, que tiver bem zoada, bem identificada, eu vou guardando elas, né, que a gente vai tirando alguns componentes que servem pra pessoal tô aqui no vídeo como ligar essa placa vamos ver se ela funciona tem um cérebro aqui 450 450 nós vamos ligar essa placa para ver se vai funcionar certo esse aqui é uma ddr2 775 chegou na sucata lá nem sei se é que funciona eu gostei das duas placas aqui também não tá ligando ela tá ligando né mas não tá apresentando vídeo os dois sinais dessa placa aqui estão sem sinal sem sinal nenhum e o processo de esquentando o processo tá tá esquentando aqui normal processador e quem tá normal deixa eu tirar esse valeu pelos processadores né o preço valeu os processadores pagar 10 reais em cada placa dessa daqui tá bom tá ruim a gente faz muita coisa que essas placas aqui faço muita coisa com elas aproveitar aqui para que nesse esses componentes nessas trilhas aqui nesses que olha olha aqui pessoal deixa eu ver se é isso mesmo que eu tô pensando aqui né o cara zoou aqui você tá vendo aqui eu tô vendo parece que tem tá castrilha aqui do espinho torto então eu vou fazer o seguinte eu vou desentortar aqui a gente já volta aqui pessoal tá aqui não consigo enxergar direito deixa eu ver se eu consigo desentortar esse espinho aqui e olha só meu tá feia coisa aqui ó tem um e dois aqui pessoal eu vou desentortar aqui não dá para enxergar direito a gente já volta aqui quem sabe né essa placa pode funcionar né cara muito relaxado nossa meu deus do céu pessoal pessoal voltando ao vídeo tá bom pessoal tem uma notícia muito boa eu consegui consertar essa placa eu desentortei os pinos usei uma pinça os pinos que não tava muito torto tá a placa ela tá funcionando tá só o que acontece é o seguinte pessoal que essa placa aqui ela não vai funcionar off board só um botão tá eu vou colocar essa placa e vamos ver se ela vai funcionar com essa placa de vídeo aqui se você vai funcionar com essa placa vou colocar só esse daqui para nós ver se funciona a placa de teste tá lá em cima mas eu tenho uma placa ali ó vou até testar ó para vocês verem ó código de erro 2625 sabe o que que é isso é vídeo tá isso é até 21 e eu vou provar para vocês que é vídeo esse código de erro e vou provar aqui para vocês verem ver se a placa funcionar quer ver se essa placa vai funcionar perfeito conhece essa placa aqui pessoal conhece esses defeitos defeito não me engana não não me engano de jeito nenhum aí ó vźniej tem que tentar não deu vídeo deixa eu abrir aqui o problema não tá contado ficou lá embaixo né ai deus fogo vou tentar mais uma vez são as duas máquinas que chegam na sucata difícil não vem nada nada mas é erro de vídeo você quiser pode ter certeza que é erro de vídeo e não vai ter nem como eu testar assim na hora e como eu testar na hora para vocês eu sou como chover que o negócio aqui e que o cara fez uma cagada danada não sei o que ele fez aqui mesmo eu vou tentar ver o que eu posso fazer aqui para solucionar esse problema o vídeo não vai dar eu vou dividir o mesmo vinte e seis vinte e cinco aqui possivelmente essa placa tá funcionando mas por causa desse daqui ela não vai dar vídeo aqui ó olha só o que fizeram aqui pessoal olha que cagada que fizeram meu só pagado que fizeram então é só pessoal ó isso aqui tem que tomar cuidado para não queimar o chipset porque olha essa placa não vai funcionar de jeito nenhum e o negócio tá bem feio aqui bem feio mesmo tá o que que tem que fazer aqui ó deixa eu te falar a verdade para você só que eu vou ter que remover esse chip primeira coisa eu tenho que fazer remover esse esse adaptador tá para usar ela no off board ela não vai funcionar de jeito nenhum enquanto eu não fiz é isso tirar esse esse chip pessoal tá aí duas placas achadas na sucata eu espero que tenham gostado desse vídeo se inscreva no canal compartilha e até a próxima e aí